Bom, gente, nós vamos iniciar mais uma receita com base naquele sabão azul que eu fiz, que só feio, mas eu disse que a potência dele não diferenciou em nada, tá ali, ó, a minha balancinha, que é a de cozinha, simplesinha, marcando 200 gramas, que corresponde a uma barra, tá? Eu vou estar ralando, eu disse que o meu ainda não está endurecido totalmente, mostrei até que eu fiz outro sabão, eu quero fazer logo em seguida, porque eu vou fazer exames, então eu não vou ter tempo pra, tá? Tá fazendo outros vídeos. Então, eu já estou fazendo com ele mole mesmo, mas é o sabão pra vocês verem que eu fiz, tá molhadinho, tá? Eu vou, ó, tá vendo aqui que ele tá molhadinho? Então, eu aqui agora vou fazer o amaciante, depois eu vou fazer um desengordurante, tá? Pra gente, ok? Vai ser tudo uma sequência do mesmo sabão que eu fiz, vocês têm toda a receita, tá? Eu vou ralar, a glicerina já tá ali separada, nesse eu vou colocar a glicerina, não vai ser só coisinha simples, não, vou botar o amaciante. Eu sempre faço amaciante com sabonete, mas me pediram e perguntaram, você não sabe fazer amaciante com sabão? Então, pra você que me perguntou se eu não sei fazer amaciante com sabão, então, a gente vai ver agora, tá bom? Um beijo, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Gente, já terminei de ralar, tá? Eu vou levar o fogo, vou lá pegar a água, ó, mas eu vou levar, lógico, essa bacia é do fogo, né? Eu vou levar o fogo pra ferver, pra desmanchar, pra mim é melhor, não vou trazer água aqui não, porque senão vai demorar um pouquinho, tá? Tá? Tá aqui, ó, minha bacinha, o meu vasilhame retangular, tá? E eu vou lá e já volto. Gente, já retornamos isso aqui, já deleti, só tô ajeitando a câmera, tá? Porque ela gosta de tomar muito banho, né? Vocês já viram, né? Amo mergulhando no sabão. Então, é... Eu vou passar pra vocês agora o restante da receita, tá? Então, a gente já viu o que vai ser aquela barrinha de sabão, que a gente... Que a gente não, que eu fiz e que não foi com uma boa aparência, A gente vai colocar também Uma pedrinha de alívio, dissolvida em 150ml de água, se Quiser, pra avivar a cor Assim como eu fiz também com o sabão, com o sabão líquido A gente pode fazer também com esse aqui agora, tá? A gente pode fazer Então, vamos lá São 5 litros, no total, de água Sendo que 4 litros de água fria Então, eu vou colocar já água fria Vocês já conhecem minha água, eu não vou mais repetir, né? Tô aqui, tô colocando 3 Mais um aqui, ó Tô colocando, gente Tá? 4 Eu já coloquei na bacia Muito bem Agora, eu já derreti o sabão Nossa, dá um, ó E vou jogar ele agora Aqui Tá bom? Nossa receita, hoje, vem rápido Aí, aqui, eu vou jogar 500ml De amaciante ou de concentrado O que você tiver em casa, você coloca Tá? Eu tenho outro amaciante que eu fiz E tinha concentrado Eu misturei os dois Pra minha sorte, é azul também Tá? Então, aí, ó Estão vendo, ó Ui Viu, Nilce? Eu botei 500ml, tá, gente? Tem aqui a medida Vamos enchendo, ó Como é que já tá, ó Quando a gente coloca amaciante Como é que ele fica? Tá? Eu vou colocar 50ml de glicerina Ó Glicerina bidestilada, tá, gente? Que é a minha bidestilada A minha Eu tô colocando assim no copinho Porque a minha Eu comprei aquela de garrafa Comprei Aquele galãozinho de 5 litros, tá? Então, ó Já tá bem Encorpadinho Tá bom? Se quiser Você pode colocar Um Uma essência Tá? Mas, nossa, aqui É É o que eu vou explicar Eu quero que fique com o cheiro mesmo Do sabão que eu fiz Eu posso colocar assim Eu tenho essência ali de lavanda Eu tenho essência de camomila Mas aí é a escolha de vocês Vocês podem colocar até 100ml Não tem problema Bota 50ml Ou 10ml Que vai dar O cheiro Gente, só não usa Pra amaciante Pra sabão assim Aquele concentrado Que a gente vê no mercado Que é especificamente Pra desinfetante Porque Vai Talhar Ou coalhar Entendeu? Vai ficar ruim Tá? Não tenho nada contra aquele não Mas quando a gente Faz Com aquele Pode dar um certo Probleminha Tá? Aquela tintura Tem uma espécie De uma gordura Não combina Não coloque aquele Se tiver que colocar Coloque Porque É O mais natural Entendeu? Possível Comestível Assim Do que esse aqui Do que esse que eu falei Pra vocês Tá bom? E agora também Vou colocar Duas colheres De sopa De vinagre Tá bom? Eu sei Vocês sabem Que eu não gosto muito Do vinagre Tenho medo De Talhar Então vocês Coloquem Duas colheres De sopa Eu já sei A medida Mais ou menos Tá gente? Aqui ó Vinagre De álcool Ó Vinagre De álcool Branco Aí eu poderia Falar pra vocês Ó Tá pronto Mas a gente Vai deixar Descansar Pronto Ele está Você Você coloca o vinagre Não vai colocar Um Perfume Como eu disse Eu vou colocar Assim Mas eu não Vou colocar Como opcional Tá? Não vou colocar Como uma coisa Assim não Porque eu quero Realmente Ver como vai ficar Eu quero Meu Amaciante Realmente Com A intenção Do nome dele Entendeu? Amaciante Quero ver se ele Vai amaciar A roupa Perfume De roupa É outra coisa O amaciante Ele perfuma Mas o meu Eu quero Amaciante Bem Quero ver se ele Vai amaciar Entendeu? Porque eu já botei Aqui Licerina Já botei aqui Bicarbonato Tudo pra clarear Já foi colocado Em outro sabão Já botei álcool Já botei tudo Agora eu quero ver Se ele realmente Faz efeito Então aqui A gente só vai ver Agora A quantidade Que ele vai dar Tá? Então a gente Vai deixar descansando Um pouquinho E daqui a pouco A gente volta Pra ver se vai ser Preciso colocar mais água Aí eu falo assim Ai André É tão pouquinho Assim Não Espera só um pouquinho Vocês vão ver Como é que ele vai ficar Aqui Um pouquinho Meio gelatinoso Se não ficar A gente tem a opção De colocar O bicarbonato de sódio A gente coloca Água Com bicarbonato de sódio Se quiser aumentar O volume dele É só colocar isso E a gente vai ficar Com a proporção maior Mas a minha intenção Aqui não é fazer A quantidade Eu não tô fazendo Pra vender Eu estou fazendo Pra gente aprender Lendo Que eu tô fazendo A pedidos Então Pra gente poder Aprender a fazer Viu como é que foi rápido Sabão em barra Ou em pedra Que a gente fez Né Aí A gente fez O sabão líquido Do mesmo E agora A gente tá fazendo O sabão O amaciante E ainda tem Uma barrinha aqui Que eu vou mostrar a vocês E eu vou fazer O desengordurante Ó Ainda tem aqui ó O meu amassadinho Tá vendo Tá feio O danado Mas Vou fazer o que Ele tá fazendo efeito Eu tô guardando Eu vou usar A meia barra dele E vou ver se ainda Faço outra coisa com ele Vai sobrar meia barra Né Eu não quero que sobre nada Mas se vocês observarem Já tá assim ó Bem grossinho E eu vou mostrar A vocês também Dessa forma aqui Então se a gente Quisesse parar Nosso amaciante Agora Tá bom André Tá ótimo Olha aqui Mas eu vou botar Pedrinha de anil Pra ele ficar mais azul Mas o amaciante Já está o que? Pronto Se você quiser Amaciar roupa Tá pronto Mas aí André Vai se precisar De colocar Uma pedrinha de anil Não vai modificar nada Olha a textura dele Gente Ficou ou não ficou pronto Está pronto Nosso amaciante Já está pronto Mas tão rápido assim André Não levou nem 10 minutos Levou mais tempo Você falando Do que você fazendo Pois é Então está pronto aqui A gente só vai deixar Descansar um pouquinho Porque eu quero Porque a gente Poderia terminar aqui agora Poderia vir Ó gente Vou engarrafar Não sei o que Vai ficar bonito Olha como tá lindo Meu amaciante Não sei o que Botar assim Mas não é isso que eu quero Eu quero explicar a vocês Ensinar vocês A fazerem do jeito Que vocês acharem melhor Aumentar o volume Como aumentar o volume Você vai aumentar o volume Botando mais Bicarbonato de sódio Vai poder botar Uma ou outras coisas Tá certo? Eu quero que vocês aprendam Um beijão Vamos deixar descansar E a gente descansa também Tchau Bom gente Estou vindo agora Com o resultado Do amaciante Tá? Ainda daquele sabão Que ficou feio Tá bom? Então Ele ficou Basicamente 24 horas Olha aqui Ó A gente pode tirar a espuma Assim Ou rurifando O vinagre de álcool Ou álcool Como eu já falei pra vocês Tá? Mas o que eu vou fazer agora Primeiro eu vou derreter Isso aqui Ó Falo derreter Porque tá Bem espesso mesmo E olha aí Que eu não coloquei O Bicarbonato Como eu tava pensando Em colocar Pra poder aumentar A quantidade Tá? E creio que não vai ser necessário Eu vou colocar Um litro de água Álcool a quente Aí agora Tá? Ó Estou acrescentando Ai Vai colocar direto André Coloquei direto Porque vai Vir muito mais ainda Bom Muito mais também Exagero Né Adé Vai vir mais Gente Tá cintilante Tá com cheirinho gostoso Porque aqui Se a gente for pensar Quanta coisa contém Né Super delicioso Posso falar assim Tá com cheiro De sabão Muito bom mesmo Não gente Brincadeira Não quero ser Modéstia Não Mas o sabão Tá Que não é sabão Que é amaciante Que já foi sabão dia Que virou sabão líquido Isso tudo pra gente aprender Então vamos acrescentar agora Eu vou colocar agora Agora a pedrinha de anil Tá? Colocando só uma pedrinha Gente Ó Tô usando esse aqui Tá? Então eu vou colocar agora Vou mexendo Pra avivar a cor Pra avivar a cor Somente No caso aqui Agora só pra avivar a cor Mas a gente sabe Que vai fixar Se for necessário Vai colorir Vai colorir Vai fixar Não É só fixar a cor Então a gente já botou já Aqui Pode ser batido Com a batedeira Gente Não acho que o mixer Fica legal não Mixer Faz muita espuma Acho que melhor Que a batedeira E mal Tá vendo? Ainda tá se misturando Vocês já estão perguntando Ela vai ficar mexendo Ela vai ficar mexendo o tempo todo E mostrando pra gente? Não Mas eu quero mostrar Que eu tô mexendo Tá? Agora eu vou começar A acrescentar Um pouquinho Tenho 3 litros aqui De água Mas vou acrescentar Devagar Tá certo? Então eu botei um De água quente Aí se ficar Babento Gosmento Grudento A gente vai fazer Aquele Esqueminha Do amido Porque eu não quero Que fique aguado não Eu quero que ele fique Bem Concentrado Como ele está Mesmo Tá? Eu comprei Hoje Na verdade Nem fui hoje Eu passei lá De novo A essência Que eu gosto Muito de camomila Então eu compro Assim Em maior quantidade Vocês sabem Que eu compro Porque Às vezes Fica mais Isso é econômico? Tem lugares Que não Não faz diferença E aí Eu boto Nos vidrinhos De 10 ml Que é pra eu Poder saber A quantidade Correta Dependendo Do Da quantidade Que eu estou fazendo Tá? Vocês veem Como é que Há necessidade De bater Com força Pra que possa Se misturar Porque até o anil Tá custando A se misturar Então no caso Seria isso aqui Ó Então gente O nosso Amaciante Ó Como você tem Que bater em casa Segura a bacia Pensa numa coisa Boa Assim Que você Queria Sabe Assim Fazer Então Assim Você pensa E Força Tá? Aí você consegue Transformar Isso aqui Porque O segredo Pra ficar Bom É isso Que eu estou fazendo Tem coisa Que não tem Batedeira Não tem Nada Vocês estão Vendo Como é que Ficou Então aqui Vocês acrescentem Se Quiserem O anil Tá? Oficional E também Como eu te falei Ó Camomila Deixa eu até Colocar Camomila Aqui Se tá dando Pra vocês Verem Eu tentei Afastar um pouquinho A câmera Porque Me disseram Que Tá Muito Fechada Então Vou abrir Gente Estou preparando Um local Pra eu poder Gravar Porque Aqui Eu gravo Na minha copa Então Fico Muito Limitada Então Eu tô Preparando Um localzinho Pra gente Poder Ficar Mais A vontade Ficou Muito Cheiroso Gente Coloquei Então Três litros A mais Essa Minha Bacia Aqui Cabe Dezesseis A dezoito Litros Então Ontem Eu coloquei Um litro Pra poder Dissolver O sabão Certo? Quatro Aqui Dentro E coloquei Os ingredientes E deixamos Descansar Certo? Agora Vamos ver Como é Que ficou Se você quiser Que fique Menos Ligado Ou Menos Espesso Eu não Acho Chega A ficar Babento Não Babento Fica Aquele Cru De Todo Eu vou Colocar Um pouquinho Mais De Água Porque Com certeza Ele vai Engrossar Ficou Parecido Com Sabão Mas Nem Sabão Não Tá Gente É Amaciante Vou Colocar Aqui Mais Meio Litro Vou Bater Mais Isso Tá Lindo Então Vocês Entenderam Ficou Grosso Demais Angléia Se Não Dá Não A gente Não Tá Fazendo Pra Vender Mas Até Se Fosse Pra Vender Tá Você Tem Que Ficar Observando Que Tá Na Garrafa A Gente Não Pode Vender Gato Por Lebre Não Então O que Que A Gente Vai Fazer Vai Fazer Isso Aqui Engrossou Repõe Na Bacia Acrescenta Um Pouquinho Meio litro E Basta Tudo De Novo E Bota E Quando Você Vender Eu Quando Vendo Aqui Eu Falo Ó Se Ficar Babento Você Pega Uma Quantidade Assim De Amido De Milho E Água Morna E Coloca Assim Sacode A Garrafa Eu Não Escondo Eu Falo Porque Isso Pode Acontecer Porque É Uma Coisa Artesanal Entendeu A A Gente Não É Profissional A Gente Não é Não tem Aquelas Máquinas Aquelas Químicas Aquelas Coisas Todas A gente Até Consulta Químico Consulta Tudo Mas Não Somos Aqui Tudo É Artesanal Então Gente Quando Vocês Quiserem Vender Nada Nada É Proibido Aqui Tá Vocês Podem Vender Então Vocês Já Sabem Aumentar Se Vocês Quiserem Aumentar Mais Ainda Aqui Só Aumentar A Quantidade De Camomila A Essência Perdão Gente Houve Um Apagão Aqui Então Só Vocês Acrescentarem Água Morna Tá Bota Mais Essência Porque Ele Tá Bem Concentrado Vocês Estão Vendo Tá Uma Maciante Bem Concentrado E Podem Acrescentar Um Pouquinho De Bicarbonato Porque Eu Nem Precisei Colocar Bicarbonato O Meu Tá Do Jeito Que Eu Quero Então Aqui Eu Quero Dizer Para Vocês O Que É Ai André Eu Entendi Que Você Falou É Que Você É Capaz Você Pode Criar Estou Ensinando Você A Criar Entendeu Quer Quer dizer Ensinando Não Estou Te Dando A Dica Né Quem Sou Eu Para Ensinar Estou Te Dando A Dica De Como Você Fazer E Não Ficar Na Minha Dependência Na Dependência Do Outro Entendeu Aqui A A A A Criou E Assim Pode Ser Com Sabão Verde Que A A De Outra Cor Ah André É Fazer Amaciante Azul Não Eu Vou Fazer De Todas As Cores Para Vocês Verem Até De Cor Glicerinado Eu Vou Fazer Sequência Porque Tem Vindo Muitas Perguntas Tá Bom Agora Eu Vou Acabar Com Esse Vídeo Que Se Não Vão Me Puxar Orelha Que Vídeo Tá Muito Grande Tá Bom Aí Ó Gente Ah Mas Essa Espuma Lembra Que Eu Falei É Porque O Meu Vinagre Não É Aquele Que Vai Presinho Mas Aí Só Você Deixar Um Pouquinho Ó Se Você Tem Um Bom Olho Você Tá Vendo Aqui Direitinho Que Vai Sumindo Aí Você Vai Ter Que Esperar Um Pouquinho Entendeu Até Saí Isso Aqui Pra Mim Ó Tá Vendo Aí Vai Sair Um Tempo Vai Sair Pra Mim Eu Confesso Pra Mim Fica Mais Fácil Eu Pego Um Escomadeira Ou Pego Um Pote Do jeito Que Eu sou Gosto De ser Prática Ou Rápida Podem Falar Assim Eu Tiro Rapidinho Aqui Ainda Mais Que Eu morro De medo De De Vinagre Talhar Minhas Coisas Aqui A gente Tira Esse Pouquinho Que Depois É Só Peneirar Esse Que Ficou Aqui Tá Eu Estou Sem Garrafa Gente Ó Lindo Tá Bom E a Gente Agora Vai Fazer Também Um Desengordurante Ainda Daquele Pedaço Que Sobrou Tá Fiquem Com Deus Gente Muito Obrigada Por toda Atenção E Até A próxima Receita Ah Um beijo Estalado Teve Uma Pessoa Que Me Pediu Para Mandar Um beijo Estalado Bem Gostoso Vai Ser No Outro Víde Porque Tá No Meu Celular Tá No Meu Celular E Eu Vou Mandar Um Beijo Bem Estalado Para Essa Pessoa Tá Então Um Beijo Bem Estalado Para Você Que Me Pediu Tchau